A gente fala agora sobre a cascaleira aqui de Três Lagoas, viu gente? Porque um projeto que está em estudo visa transformar a cascaleira em Três Lagoas em um parque ecológico. A ideia da Prefeitura é preservar a área e ao mesmo tempo potencializar o turismo no local. Localizada às margens do rio Paraná em Três Lagoas, a cascaleira é um local de belas paisagens e de grande relevância biológica. Para explorar o local como ponto turístico e ao mesmo tempo preservar o espaço, as Secretarias de Meio Ambiente e Infraestrutura do município desenvolvem um projeto para transformar a área em um parque natural. A diretora do Meio Ambiente, Maísa Costa, fala da relevância desta área. Ana, a cascaleira, primeiro é muito importante falar da relevância ambiental que ela tem para o nosso município, um dos nossos maiores patrimônios, porque ela é uma zona de amortecimento da unidade de conservação, que é o Parque das Capivaras. Tendo em vista algumas ocorrências de forma de uso inadequado, tanto pessoas que vão lá às vezes para passar seus finais de semana em família, churrasco, mas acabam deixando seus resíduos, então fica a latinha, os restos de alimento, dentre outras coisas que a gente já achou lá. E também muito utilizado para desova de corpos, então caça ilegal. Então, tendo em vista esses inúmeros de ocorrências inadequadas do uso da área, nós estamos, então, elaborando um projeto para contemplar, que a gente fala até o uso sustentável da área, voltado tanto para a preservação do meio ambiente, quanto para o turismo ecológico. Então, nós gostaríamos muito de cercar a área, fazer uma guarita, ter um centro receptivo, tanto para a educação ambiental, quanto para pesquisas científicas. Lá tem uma gama, assim, diversificada de fauna e flora, nós temos mais de 300 espécies de ave, mamíferos, né? Temos os nossos tatuos, capivara, paca, tamanduá, até a ocorrência que nós tivemos recentemente do Mar Madíria do Tamanduá. Então, o intuito é fazer o uso sustentável da área, para que as pessoas possam tanto contemplar as paisagens, como curtir a parte do turismo ecológico, que lá tem as lagoas, as trilhas. Então, o nosso intuito é isso, a preservação da área com o uso adequado. O Ministério Público Estadual, inclusive, chegou a mover uma ação contra a Prefeitura, para que o município tome providências e cuide desta área. A cascaleira, hoje, ela não é regulamentada por nenhum instrumento legal, né? Então, nós, como administração pública, temos a discricionariedade e o dever, a obrigação de preservar, né? Já que é uma área voltada para a preservação ambiental. E, como eu te disse, ela assiste, ela é muito importante para o ecossistema da Unidade de Conservação, o Parque das Capivaras. E, sim, o Ministério Público, sempre atuante, até para a gente, isso é muito bom, esse apoio. Ele recomenda, mas junto com uma ação de obrigação de fazer. Prefeitura, você tem que cuidar. É uma área pública. Tem ali a borda do reservatório, que também tem as responsabilidades por parte da CTG, porque a área de domínio é a borda de reservatório lá do lago. Porém, nós queremos o quê? Que as pessoas, não que elas deixem de, ah, vai proibir o uso, jamais. Uma área daquela, de um valor tão grande ambiental, de contemplação de paisagem, não tem como proibir. Mas gostaríamos de pedir colaboração da população para o uso adequado, para que todos possam contemplar sempre, cada vez mais. Então, a nossa intenção é o cercamento, mas de maneira adequada para o uso. Como a diretora informou, infelizmente, muitas pessoas deixam lixo no local. Mesmo tendo uma placa, advertindo sobre a proibição, é comum encontrar garrafas pets, garrafas e latas de cerveja, sacolas plásticas, entre outros tipos de lixo no local, por parte de quem frequenta a cascaleira. A gente teve uma época, nós colocamos container, até para uma das recomendações do MP, colocamos um container, para as pessoas que fazem as trilhas ou vão nos churrascos, no final recolham seus resíduos, coloquem sacolas e deixam lá no container para a coleta pegar. Ficou lá um ano. Apenas uma vez, dentro de um ano, o caminhão da coleta recolheu um saquinho de lixo. Os demais, infelizmente, é coletado pelos praticantes de esporte, que com muita frequência eles fazem evento, com o nosso apoio. Nós também, o ano passado, fizemos a Semana do Lixo Zero, encerrando lá, recolhemos praticamente quase meia tonelada de resíduos e a maioria é reciclável. Então, tem essas duas vertentes. Além de você estar de maneira inadequada contaminando, você está deixando de ajudar as famílias que dependem da coleta seletiva. Além da preservação, a diretora explica que a ideia do projeto também é tornar o espaço como um ponto turístico importante e um espaço para a contemplação. A gente quer fazer como se fosse um parque ecológico, né? A parte, realmente, de prática de esporte, de contemplação, que são os observatórios, né? De altura, tem as passarelas. A gente regulamentar já as trilhas existentes, trazendo melhorias, né? Com forma de fazer a sua caminhada, a sua corrida. Um centro receptivo com auditório para estar recebendo as crianças. Para falar sobre a preservação ambiental, explorar mais as atitudes de conscientização voltada para a educação ambiental. Assim como a parte do turismo ecológico, né? Da gente ver a parte de pesquisa científica, principalmente na área de biologia, geologia, que é muito rico lá. Tanto a fauna, flora e o próprio solo. Muitas pessoas já utilizam o espaço aqui, na Cascaleira, para o banho, aos finais de semana e aos feriados. Mas a ideia desse projeto da Prefeitura é regulamentar essa área, inclusive com a abertura de uma prainha aqui no local. A diretora da Secretaria do Meio Ambiente ressalta a importância de um estudo aprofundado, principalmente em relação à questão de área para banho, já que muitas mortes por afogamento foram registradas nesta região. Vale, assim, a gente ressaltar que é muito importante, em qualquer área ambiental, são os estudos multidisciplinares. Porque, como você mesmo disse, eu vi a parte biológica da fauna, da flora, tem a parte geológica do solo, a declividade, as curvas de níveis, o levantamento topográfico, altimétrico, assim como na água, a mesma coisa. Como você disse, já houve perdas de vida lá. Justamente, as pessoas... Ah, eu sei nadar. Só que você não sabe como instalar a Cascaleira. Muita gente fala que o rio é traiçoeiro. E lá não é diferente. Tem essa parte de desnível do solo, que, às vezes, você está andando no raso e, de repente, tinha um buraco. Então, você não sabe da sua condição física. Até a questão térmica do corpo, essa diferença de temperatura. Então, tudo tem que ser muito bem estudado. Então, primeiramente, a gente está iniciando nessa parte de edificação. Vamos fazer uma coisa escalonada, por etapa, para sempre levar em consideração os estudos técnicos da área. A gente quer coibir o máximo possível de algum dano que possa trazer tanto à sociedade quanto ao meio ambiente. Então, o intuito é ir aos poucos. É uma coisa que está nascendo agora. Então, a gente está trazendo maturidade para essas ideias, para a gente fazer uma coisa bem legal para a população de Três Lagoas. A Cascaleira é uma área que também dispõe de muitos animais silvestres. O local, infelizmente, tem sido alvo de caças. Nesta semana, um tamanduá bandeira morreu após sofrer ferimentos, depois de ter ficado presa em uma armadilha. Nós fazemos a nossa fiscalização de rojetina. Nós temos uma parceria muito grande com a Polícia Militar Ambiental. Se não me engano, eu não vou saber se foi no ano de 2021 ou no final de 2020, nós pegamos, a PMA pegou em flagrante com uma arma de fogo, uma espingarda, já com o animal abatido. Então, sim, tem várias armadilhas. Até a gente pede, até cuidado para quem frequenta o local, porque tem tanto a parte da pesca quanto gente para caçar os animais de pequeno porche, que foi o que aconteceu, infelizmente, com o tamanduá, que ele não sobreviveu. com o tamanduá.